É a fim, empregada! Isso, faça bem direitinho, não erre não, que eu tô sem borracha. Maria, eu estou horrorizada. Acredita que eu li na agenda escolar da minha filha um comunicado da coordenação dizendo que ela estava lotada de piolho. Eu nem sabia o que era isso, tive que pesquisar na internet. Olha, eu fui lá na farmácia, já comprei esse medicamento, você pode aplicar no cabelo dela agora, por favor. Mas, dona Estrela, isso é muito estranho, porque a Esmeralda, ela lava o cabelo todos os dias. Mas você sabe como são as amiguinhas dela baixa renda, que só lavo o cabelo uma vez na semana pra economizar shampoo? É desse jeito, filha. Pois pode deixar que eu vou colocar, dona Estrela. Então tá. Hummm, que negócio velho fedor entra esse, empregada? Eu já lhe disse que meu nome é Maria, tá? Isso aqui é um remédio que a sua mãe mandou colocar na sua cabeça que você tá cheia de piolho. Ah, é piolho? Mas o que que é isso? Piolho é um negócio que dá na cabeça de todo mundo, mas rico acha que só dá em pobre. É um vampiro que fica sugando o sangue da pessoa. Ah, mas, mas isso é andar em pobre. O que que isso tá fazendo na minha cabeça? Porque a sua alma é pobre. Ai, mas eu não quero esse vampiro velho sugador de sangue na minha cabeça, não. Pois então fique quieta, porque eu tô passando remédio, tá? Deus me livre, Deus me livre das minhas amigas descobrirem que eu tenho essa doença de pobre na minha cabeça. Mulher, se tuas amigas souber que tu tá com piolho, eu não vou querer nem chegar perto de tu, tá? Ai, mas elas não vão saber, porque eu não vou contar. Olha aí, ela é muito boa essa menina. Vou olhar pra... Só precisa arranjar mais cinco crianças e essa empresa... Oi, mulher, diz. Pronto, é porque as mulheres querem brincar aí, eu ia passar na casa delas e levo elas aí pra brincar com elas. Mulher, eu acho melhor não, ó. Vale a mulher, por quê? Ela tá de castigo, é? Mulher, a esmeralda tá infestada de piolho, chega a estar fedendo a cabeça dela. Vixe, pois é melhor mesmo não. Pois é, mulher, tu que sabe aí, viu? Tá cheio de piolho ela. Pois tá bom, o recorde eu te aviso, eu vou ver aqui, tá? Tá, tchau. Tá bom, tchau. Mulher, fica quieta, viu? Que caiu um monte de piolho aqui, ó. Pegada devagar. É muito bom, a gente vai ficar com muito rico, pode cessar. Ai, ai, ela já pode receber a gente? Infelizmente, nossa amiga tá com piolho. Com piolho? Como assim? É um bicho que fica na cabeça chupando sangue. Ai, meu Deus, eu nunca tive isso não, né? E não que eu lavo seu cabelo direitinho? Ah, tá. Eu já sei, eu vou já ligar pras meninas pra contar essa novidade. Alô, oi, meninas! E vocês já tão sabendo a novidade? Que novidade? Eu não tô sabendo de nada, não. Oh, a esmeralda tá com piolho. Piolho? O que é isso? É um vampirinho que fica na nossa cabeça sugando o sangue dos pobres. Minha mãe falou que isso é coisa de gente pobre, mas que a gente pode pegar também. Eu não vou querer, porque eu sou rica. Então vamos ter que cancelar o nosso encontrinho. Não, não, não. A gente vai pro encontrinho mesmo assim. Eu tive uma ótima ideia. Presta atenção. O que é isso? Que brincadeira é essa, hein? Olha, nós já sabemos, viu, que você tá com essa doença de pobre na sua cabeça. E não poderíamos deixar de prestar a nossa solidariedade. Se você quiser, eu te empresto, meu shampoo. Ai, como assim? Quem foi que contou? Ai, não, quem contou? Não acredito. Ai, não. Ai, não. Que baguio, meu shampoo. Gente, vamos sair daqui, porque esse pelo não vai acabar quando a nossa cabeça. Ó, Esmeralda, depois a gente vai aqui. Tchau. Tchau, Violeta. Meu Deus, quanto drama. Minha filha, na minha época, a minha mãe matava no hospital era com cachaça e ia dormir morta de bêbado. Essas crianças hoje em dia, tudo faz um drama. Até por causa de piolho. Erros errados de gravação. Sim, empregada. Como é isso aqui? Bora, cubra aqui a letrinha. Do jeito que a professora mandou. Atividade de casa, vai. Maria, eu estou horrorizada. Eu li um recado na agenda da Esmeralda que... Espera aí. Que negócio fedorito é esse, empregada? É um remédio que eu tô passando que a sua mãe mandou, porque você tá cheia de piolho, tá? E eu já disse que meu nome é empregada, tá falando? Ah, é. Deixa eu ver de novo. Não é porque eu vou passar na casa da Luiza e da Sofia, aí eu ia levar ela pra brincar aí com a... E aí, ela já pode receber a gente? Não, sua amiga, infelizmente, ela tá com piolho. Com piolho? Isso. Como assim? Piolho é um bicho que fica na cabeça chupando sangue. Eu esqueci. Alô? Ô, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Alguém faz um texto? Alô? Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Que novidade? Ah, esmeralda tá com piolho. Eu não tô sem dinheiro de nada, não. Deixa aqui, deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Deixa aqui. Depois que ela fala de novidade. Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade! Eu não tô sabendo disso, mano? Não, não errei. Isso não é. Oi, meninas! Oi! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Tô errando, foi não. Era eu, amiga. É ela. É ela ou é eu? Depois é tu. Ah, sim, vai. Vai ser o texto... Vai ser o texto todinho. Vai. Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Ai, mulher, voltou. Errei, foi não. Depois que ela falou, que novidade é... Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Eu não tô sabendo de nada, não. A Esmeralda tá com piolho. Piolho? Errei. O que é isso? Errei. Por que não? É primeiro. Sempre é tu, novidade, depois. É, sempre é. Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? É... Desculpa, fui eu agora. Mas vai, eu... Ela não é... Não, mas tem que ter o tempo. É, tá. Desculpa. Vai. Vai. Oi, meninas! Vocês já estão sabendo da novidade? Que novidade? Eu não tô sabendo de nada, não. A Esmeralda tá com piolho! Piolho! Errei. Eu sempre confundo. Vai, não. É só para depois dela. É, eu sempre confundo. Nós já sabemos, viu, que você tá com essa doença de pobre na sua cabeça. E não podemos deixar de vir me prestigiar. Não podemos deixar de vir me prestigiar. Não podemos deixar de vir. 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 Brincadeira... De novo. Pessoal. Relaxa aí, pessoal. Brincadeira de sustenta! O que é isso? Que brincadeira de sustenta é essa, hein? Pera aí que eu tenho que me assustar com o teu grito. Não é com as meninas, não. É. Vai. Tchau! Nécio... Gravando! Tchau! Tchau! Tchau!